Olá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos de highlight dos inscritos, vamos ver quem vai receber o troféu joinha de hoje E vamos ver as plays de Yoru da galera aqui do nosso ninho Vamos ver quem tá mandando bem de Yoru ou não, vamos julgá-los Vamos escolher o nosso preferido também E se você quiser participar deste quadro, já sabe O e-mail está aqui na descrição, basta você copiar, colocar no assunto ali Algo que fale do que você está participando, mas não entregue a gameplay Por exemplo, o nosso próximo vídeo poderia ser sobre a Raze Vamos só pegar a jogada da Raze maneira pra gente trazer, pode ser? Então vamos ver aí, vamos escolhendo juntos no comentário aí Qual vai ser o próximo highlight dos inscritos e aí a gente vai pedindo a gameplay pra galera Eu tô com mais de 300 vídeos de gameplay de vocês Eu não tô dando conta, provavelmente eu vou tentar fazer um quadro desse por semana já firme Porque agora eu tenho ajuda E se você quiser participar, olha só, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês aqui antes Eu tô aqui no meu e-mail onde eu recebo as jogadas de vocês E eu queria mostrar uma coisa pra vocês Repare o seguinte O Viri Dossop, aqui esse meio doido aqui Ele mandou o link do vídeo, tá vendo? Basta eu clicar aqui e assistir Tem mistério, não tem segredo, eu clico e assisto Agora, se a gente for ver aqui, por exemplo, o Matheus Ele manda um link pra eu baixar o vídeo Isso aqui não Eu já expliquei várias vezes aqui no canal pra vocês Vou explicar mais uma Grava sua gameplay Upa no YouTube Coloca como não listado E me envie somente o link do YouTube Só isso E não manda 30 no mesmo corpo de e-mail Porque provavelmente o clone vai pegar um só E vai me mandar E eu vou ver aquele Então não adianta você mandar 12 Ele não vai pegar e guardar O seu e-mail vai ser dado como lido E ele vai embora Entendeu? Então, manda uma única jogada E aguarda Uma hora vai Se vocês quiserem uma segunda parte do Yoru Também dá pra fazer Deixa like, se inscreva no canal Abraça o Yoru aqui Ah, não pode Estamos no meio da pandemia Um soquinho Aê E bora lá Vamos de play aqui Vamos na primeira jogada Falaram que eu vou adorar essa aqui Que essa aqui é muito boa Vamos lá Ok Vou lá no fundo Tá plantando Telepô Meme, né Quem nunca Quem nunca teleportou assim de Yoru Fala pra mim aí Ó, ó Ó o teleporte como vem Cara Gente Cuidado Essa bola aqui não é pra ser usada desse jeito Não é pra tacar no meio de qualquer lugar Ainda mais num lugar onde você tem 200 lugares pra olhar Quando você voltar pra lá De cima da ruca Na Na No jardim ali No bombe Na defesa É muito lugar pra olhar Não use desse jeito, pelo amor de Deus Vamos pro próximo vídeo Esse aqui foi mesmo Nisso aqui não era pra tacar não, hein Vamos pro próximo Temos aqui o nosso próximo vídeo Terceira partida de Yoru Vamos ver o que ele vai aprontar Quem é o próximo Ai, boa banho Opa, levou um ali Tá com a cegueira Teleportou pro canto Linda Cara que essa configuração sua me deixa amaneado Quem morreu Que? Eu resolvo Ok, coletando informação Coletando informação Coletando informação Coletando informação Saiu num lugar bom Mandou bem Voltou É o que? Essas coisas acontecem comigo Tudo bem Terceira partida de Yoru Provavelmente na semana que o Yoru lançou As pessoas ainda estavam se adequando ao boneco Mas cara, por que que ele vai te matar? Vou deixar essa aqui de stand-by Foi boa Ele usou todas as habilidades Se movimentou bem pelo mapa Pelo menos eu achei Vocês analisam aí Eu analiso aqui E a gente vota aqui embaixo Quem recebe o troféu joinha Por enquanto O cantinho do vale Muito bom, Nick Por sinal Mandou bem Usou tudo De acordo que manda o script Vamos pro próximo Próxima jogada Ace no round pistol De Yoru Será? É uma dúvida Ele não mandaria se não fosse Não é mesmo? Vamos lá Vamos ver o que ele aprontou aqui Tá indo no walkzinho Silencioso Tá rolando ali Chernobyl no ponto Último jogador vivo Muito passo na esquerda Oh, virou Matou Tomei susto Calma Tá tudo bem Não, não troca não Curta distância Mantenha Ah, você vai afastar? Tá com ele Beleza Meu Deus Ok Mandou bem Mandou bem O cara tava mirando pra lá ainda Boa, boa 2x1 Easy 2x1 Easy Virou pra no... Olha aí Segueira encaixou Nice Já tem de novo Mandou lá no canto Segou Teleportou Demorou pra abrir Cadê? Ah, o cara se escondeu Linda jogada Ainda vai desarmar a bomba Dá ou não dá? Claro que dá Dá de sobra Mandou muito bem Eu não vi nem o nick dele Vamos ver aqui o nick Patrick Estrela Por enquanto Troféu joinha Para o Patrick Estrela Vocês concordam comigo? Mandou bem Vamos para a próxima Temos aqui agora A nossa querida Thalia Será que ele sabe? Thalia, amiga Coração Que joga comigo direto Lá na live Me aguenta Deu que eu zoo ela E ela aguenta E vamos agora Para uma jogada Finalmente uma jogada Na Thalia no canal Vamos ver o que vai rolar Aqui com o Yoru Diz ela que é Vamos ver se ela manja Mesmo do Yoru Falei 30 vezes Yoru na mesma frase Mas tá bom Vamos lá Botou ali Posicionou com o M2 Vai abrindo No walkzinho Tá safe Tem um cara falando Com ela Dando calma Tá rolando Uma música de fundo também Vou ficar falando aqui Nossa O cara lá no fundo Vocês viram? O Fenix Fenix tava lá no fundo Lá no fundo Acalmou Fuliu Já tem de novo O breguetinho do coiso Pra atacar Vai se posicionar Pegar a orb Né? Óbvio Tá safe Quer dizer Não tá safe Porque não sabe onde tá Mas tem o O cypher que tá vindo lá Da China Cá Pro Brasil Mas tá chegando Tá no tempo dele Sem pressa Usou a orb lá A orb tá pra acabar Vou vermelha Vai 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 Ó Deu Boa Marcou Ela ouviu Eu não ouvi Mas ela ouviu Passou Agora eu ouvi Passou Passou Usou o walk Fuliu Linda Linda Galera tá manjando de ouro Né? Só eu que não tô manjando de ouro Ainda? Assim Não sei se eu dou troféu joinha Eu acho que eu vou manter o troféu joinha No Patrick Foi uma parada mais louca, né? Mas foi muito boa Muito boa O que vocês acham? Vou manter no Patrick por enquanto Vamos pra próxima E agora nós estamos em Icebox Novamente com o Yoru Afinal o vídeo é de Yoru Então vamos lá Vamos dar play E vamos ver o que que Esta ave do nosso ninho aprontou Opa A telepontou na cegueira Mas conseguiu engolir Opa E passou Passou pela granada Pegou Olha aí Rápido Pensamento rápido Esse aí Assim que eu gosto Virou Ah Não virou Meu Deus Do céu Cara Ok Se reposicionou É muito bom Usar a espionagem Dimensional Para este fim Saudade Nossa Deu até dor de cabeça Tá indo bem Usou Usou o útil Usou Cegueira Usou Teleporte Tem teleporte novo Posicionou Botou ali Sabe que tá ali Mas na hora que você tirar Ele vai vir Relaxa É sempre assim Ah lá Falei Tira a mira Menino Você viu Jesus Nas duas vezes Já O cara tava com 5 de vida Certeza Ele só Assoprou E o cara morreu Calma O cara veio Da onde Que ele não olhou E traz antes Ele veio do meio Foi isso Ele tava preocupado Com o Yoru lá no fundo A última lembrança Do Yoru Era lá Deixa eu ver se eu tô doido Ele matou daqui Usou Matou ali No pulo do gato Ah Foi a última lembrança Tá vendo A Yoru matou A Reina lá Do canto Aqui da defesa Por isso que a Yoru Entrou mirando Cá no canto E aí Sabiamente O Mackenzie É isso Caraca Quase não dá pra ler Mackenzie Muito esperto Usou o teleporte E posicionou Cara Mandou bem né Mandou melhor Cara Eu vou dar o troféu Pro Mackenzie Por enquanto Porque foi mais consistente Não teve muita sorte Tanta sorte Todos tem sorte Aqui um pouquinho Mas acho que foi o que Teve menos sorte Apesar que o Patrick Ele literalmente Fez tudo né Inclusive Desarmou a bomba Tô na dúvida Mackenzie Ou Patrick Vou manter no Patrick Não sei Tô Sentir que é Patrick Mas eu quero saber Vocês aí também Coloca aí nos comentários E vamos pra próxima Próxima que nós temos aqui ó Se não vale o troféu Joinha Do Coruja Nada mais vale Diz ele que é a melhor De hoje Chega cantando vitória O que a gente faz Lá na live Quando canta vitória Vamos ver Vamos lá Opa Nossa que agonia Essa arma não é uma esquerda Uh teleporto lá pra fora Pro play Mandou bem Mandou bem Mandou bem O cara é pro play O que eu tô falando O cara é pro play 30 de vida Meu Cristo Seja louvado Levou 2 Mestre Splinter Ah Mestre Splinter É roubado né Olha Rapaz Vamos ver o resto aqui então Agora eu entendi Vamos lá Vamos lá Tirar o volume aqui Que eu quero ver a play Essa mão esquerda Tá me dando um negócio aqui Calma Ativou o passinho Pra dar o fake Bomba tá pra explodir Tem 2x1 2x1 Engole ele cara Flash abre Flash abre Flash abre Cara É isso que eu tô falando Isso é uma play de resposta Usou ult Usou teleporte Se reposicionou Plantou a bomba Matou todo mundo Pediu um McDonald's No caminho Caraca Mestre Troféu Troféu joinha Pro mestre Por enquanto Não gosto de ser Exigido desta forma Como fui posto aí Mas vou manter o troféu joinha Pra ele Vamos pra próxima Vamos então pra nossa Última jogada E eu fico aqui já dizendo Que muito obrigado Pra todo mundo Que participou Vocês enviam muitos vídeos Mas infelizmente Eu não consigo Colocar todos Cara A não ser que eu faça Um canal só de highlight Mas aí não daria Não daria tempo Também de fazer As outras coisas Live os vídeos Desse canal Então não dá Mas vamos manter Esse formato Que tá muito gostoso Continuem mandando Eu vou tentar Sempre fazer um por semana Pra gente ter bastante Vídeo de highlight E aí dá tempo De ver mais Não vai todo mundo Aparecer Porque senão Também não seria tão especial Vamos lá Vamos ver se esse aqui Rouba ou não O troféu joinha Do mestre Será que vai roubar? Mestre Splitter Vai levar esse troféu joinha? Vamos de play Lembrando que pros membros Tem emote De troféu joinha Aqui no canal Vai aqui nos comentários E espama Troféu joinha Pra galera Vamos de play E vamos ver o que acontece Tem música Eu vou abaixar Porque dá zica No YouTube Dá 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 Não tem direitos Estorais Vamos lá Tacou a cegueira Lá do outro lado Teleportou Eita nois Eita nois Eita nois Calmou Deixa eu esse Deixa eu esse Não rouba esse Não é cara Roubar esse é coisa Deixa eu esse Deixa eu esse Ae Easy Nunca foi tão fácil Fazer Pega meu pereito Cara Foi boa Mas eu acho Que a do mestre Foi muito completa Tô na dúvida Muita jogada boa Vocês mandaram Cara Imagino que tenha Várias outras Foram 39 jogadas De yoru Que vocês me mandaram Não dá pra colocar todas Vocês mandam muito bem Cara eu vou manter No mestre splinter Vou ceder Dessa vez Eu vou ceder Porque realmente Foi uma jogada Muito completa Cara Inclusive Fez tudo isso Com uma mão só Mas eu gostei muito Da play dele Eu quero saber A sua opinião Coloca aqui nos comentários Quem levaria o troféu Joinha pra você Muito obrigado Pela audiência E pela sua paciência Como diz o Faustão O Faustão tá se aposentando Vou roubar o jargão dele Muito obrigado Queridos pela companhia Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica guard Fui